Famílias do assentamento Santa Mônica no município de Terenes, no Mato Grosso do Sul, Terenos, no Mato Grosso do Sul, receberam títulos fundiários do governo federal. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, 1.128 títulos foram entregues a agricultores do estado. Nessa terra, Simone produz abóbora paulista, alface, goiaba, entre outras hortaliças e frutas. Ela mora há 15 anos neste lote, parte do assentamento Santa Mônica, no interior do Mato Grosso do Sul. Agora, ela tem o título que transfere o imóvel rural ao assentado da reforma agrária, de forma definitiva. Com o título você consegue acessar alguns créditos que até hoje a gente não conseguiu acessar. Você sente dono daquilo que você está desde o início batalhando para fazer, desenvolver. E aí é uma certeza de que aquilo realmente vai ser seu. Entre 2019 e 2021, o governo federal emitiu mais de 3.900 títulos fundiários, sendo provisórios e definitivos. Aqui no assentamento, foram distribuídos 1.128 títulos definitivos. A cerimônia de entrega realizada nesta sexta-feira atendeu quase 2 mil famílias de sete assentamentos diferentes no estado. Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o ato é mais uma assistência aos produtores. Vocês têm o compromisso meu e eu vou honrar a política e a prioridade do presidente Jair Bolsonaro. Quando pediu que titular no Brasil era a nossa política para os pequenos agricultores brasileiros. A agricultura familiar, esses títulos que estamos entregando hoje em dia, grande parte do que vocês produzem, é para o consumo interno.